A verdade, nós falamos para o mundo Conhecerês a verdade, a verdade e a liberdade Olá, boa tarde telespectador Cá estamos, exatamente aqui no Alvalade, o Telavalade Ponto de partida do nosso programa Hora da Verdade Este é a TV Jesus, canal Vem Seguir Jesus Hoje teremos um programa não muito diferente das outras Mas teremos uma convidada que você já ouviu o seu nome Mas você nunca visualizou a sua imagem Estamos a falar de cantora gospel, Jess Eduard Ela que nos vai falar no programa Hora da Verdade Toda a realidade que eu tenho para dizer vai falar hoje Você já ouviu a falar da irmã Jess Eduard? Então é hoje e não sai daí Porque a irmã Jess tem muito para lhe dizer Olha, dizíamos que estamos aqui com a nossa convidada especial A irmã Jess Eduard, ela que é cantora gospel Que nos vai falar aqui no programa Hora da Verdade A irmã Jess, a paz do Senhor A paz, amém Por que a irmã Jess Eduard? Porque a irmã Jess Eduard A irmã Jess, Jess significa o nome de Jesus, né? Ok É Esse nome é muito lindo, gosto muito deste nome Foi atribuído, nome de resisto Vamos mesmo no teu bilhete da entidade Irmã Jess, embora que a senhora não goste muito de desvendar a idade Mas o nosso telespectador é necessário também saber Porque a nossa irmã Jess, aquela cantora gospel Ela que está aqui então no programa Hora da Verdade Que nos vai falar alguma realidade da sua vida Irmã Jess, começando do seu bilhete da entidade O que é a irmã Jess? A irmã Jess é uma mãe É uma irmã também da igreja Que faz muitos trabalhos na igreja Não é só cantando Em casa também Faço muita coisa Servo meu marido A irmã Jess faz muita coisa Ok, irmã Jess, no teu agregado familiar Como é que está constituído? Tem um esposo, tem filhos A irmã Jess é casada Casada há 15 anos Tem seis filhas Todas são meninas? Quatro meninas E dois rapazes Sim senhora, irmã Jess já tem uma família constituída É nosso cameraman Então, irmã Jess, naquilo que é o teu agregado familiar Já sabemos que a irmã Jess é casada há 15 anos Tem seis filhos E estás abençoada Daqui a pouco vais comemorar os 25 anos de prata Amém Agora, irmã Jess Como cantora Quando é que começou a cantar? Eu comecei a cantar desde a infância Na minha infância Eu já cantava Num grupo escoral E... No grupo das mamãs Quando cresci Estava cantando também no grupo das mamãs Mas... Cantar... Comecei desde a infância Até hoje Sempre a servir na obra do Senhor Jesus Nunca parei Neste caso Desde a sua infância Estamos a falar por aí Com os sete, oito, dez anos Oito anos Oito anos Já cantava Cantava que voz? No grupo escoral Cantava segundo voz Ah... Contrato Contrato Contratista, irmã Jess Atualmente agora canta todas as vozes Sim, canto todas as vozes Porque eu já domino todas as vozes Obrigada Irmã Jess Tem sido difícil lidar contra os músicos gospel Em várias atividades Em vários palcos Onde Irmã Jess já passou? Sim, já... Já se divisiu o palco com muitos músicos Irmã Sofia Irmã Beira Macaia É... Um... Boa de músicos já Já se dividiu em Malhonte Macanda Já se dividiu com muita gente Muita gente Foi bom partilhar com essas pessoas Porque também muitos dizem Nos bastidores Dizem que os músicos gospel São mais os... Os... Que querem fazer tudo E não só Querem sabotar a atividade Isso é verdade, irmã Jess Sim, com o Espírito Santo Ele te dá força A servir tudo Mesmo com... Com as barreiras Mesmo com os problemas Você como tem o Espírito Santo Dentro de ti Você não vai ver Esses problemas Porque o Espírito Santo Que está dentro de nós Ele ajuda tanto Mesmo com os problemas Ele te dá sabedoria Como que você vai julgar Aquele problema Que está à frente de ti Mas também já se ouve Que tem muitos músicos Que não gostam De partilhar o palco com os outros Sim, esse é Esse é Mas no meu caso Nunca me aconteceu Nunca aconteceu? Sim, sim, sim Sim, senhora Obrigada Irmã Jess Ela é a cantora Nossa diva da música Gospel em Angola Por sinal também Ela vai desvendar também Uma realidade Que brevemente vai Disponibilizar a sua obra No mercado discográfico Então no mercado angolano Musical gospel Irmã Jess Naquilo que Eu acho que Irmã Jess Já atendeu vários convites E desses convites Porque há muitos líderes Também que convidam músicos Mas não sabem honrar os músicos Onde Irmã Jess Já passou Já foi honrado uma vez Com um reconhecimento Pelo menos Porque há líderes Que convidam músicos Nem que se querem uma água Para beber Só querem a presença da cantora Depois de cantar Nada acontece Irmã Jess Qual é a realidade? A realidade mesmo É isso que Irmã Samani está falando Mas sempre Eu não me importo Com aquela Coisa que eu me importo Chega Adora meu senhor Exato o nome Do meu senhor Isso é muito importante Para mim Dar água Como não Eu prefiro Que só o nome Do senhor Que seja Louvado Isso é muito Importante Para mim Irmã Jess Perante essa realidade Não pense De um dos dias Também quando Depois atingir Já um certo nome No mercado Começar a fazer As suas cobranças Isso não acho Não acho Que se eu falar Para cobrar Essa inspiração Que eu tenho Se o senhor Falar para me cobrar Eu não vou conseguir De pagar Mas acho que não é pecado Eu não sei Não sei explicar isso Mas para mim Eu sinto uma vergonha A frente do meu Deus Para expandir a palavra dele Para cobrar um valor Não Eu sinto vergonha Perante o Espírito Santo Mas irmã Jess Vergonha Porque se os músicos Músicos brasileiros Os músicos congolenses Eles vivem da música É uma arte É uma profissão A Bíblia está nos falando Nós não podemos Preocupar Em Mateus Se eu não esquecer Não podemos Preocupar Com as coisas Porque o senhor Já sabe Daquilo que nós precisamos O senhor sabe Que a irmã Jess Precisa de pão O senhor sabe Que a irmã Jess Precisa de água Agora eu Só entrego tudo Na mão de Deus Porque ele é dono De tudo Mas também Eu acho que Algumas pessoas Que E o que o irmão Jess Acha daquelas pessoas Que fazem Cobrança Das suas atividades Que exercem Como no Cômito da música Isso Eu Não posso dar Uma resposta Porque Cada pessoa Sabe como Serve Deus Cada pessoa Sabe como Como levanta O nome de Deus Cada pessoa Sabe a grandeza Do Deus Que leva Então Eu sei a grandeza Daquele Deus Eu sei a grandeza Daquele O Deus Coisa que ele faz Ninguém Quem pode fazer Então Eu posso Cobrar Cem mil Mas Ao invés Deus preparou Um milhão Para mim Eu posso Cobrar As cis Mas sempre Ao invés O Senhor Preparou Saúde Sabes Irmão Eu vou te Falar Uma coisa Nós Como Andamos Adorar O Senhor Nosso Deus Ele 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 Guarda Nossa Saúde Ele Nos Protege Nessas adorações Que nós Andamos Fazer Um dia Eu fui Adorar O Senhor Em São Paulo Na igreja mundial Eu acabei De adorar O Senhor Vendi Também Os cedos O pastor 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 Eu Não fui Para cobrar Não Fui só Para adorar O meu Senhor Chegar em casa Quando abriu em Vrepo Não Ainda não Ainda abri em Vrepo Não Chegar em casa Sabe O Senhor Lutou Para mim Para uma luta Podia perder Seis filhos De uma vez No incêndio Mas por causa Daquela adoração Deus Livrou Aquele amorte Que vinha Direante de mim Nós não podemos Seguir Só o dinheiro Não Nesse Todas as coisas Que nós fizemos Há desvantagem Há vantagem Na obra do Senhor Você vai adorar O Senhor Aí veja Não te pagaram Mas aí Deus Está a lutar Contra a tua fama A resolver A tuas problemas Tudo Nós não podemos Pensar em dinheiro Quem quer Contactar Images Pode contactar Porque muita gente Tem medo Ah porque Images Está a cobrar Cem mil Images Está a cobrar Cinco Não Images Não Cobra Pode Contar Pecular Então A Irmã Jéssica Está aqui Ela está Braços abertos Mãos abertas Para atender Qualquer tipo De convite Que não seja Simplesmente Que não Olha Deixem também De ligar Fora de hora Porque a Irmã Jéssica Porque a Irmã Jéssica É casada Então é desta Irmã Jéssica Também Óbvio que a Irmã Jéssica Tem um trabalho discográfico Está a ser preparado Por sinal Vai fazer venda Irmã Jéssica Nos fala um pouco Sobre essa obra discográfica Como é que está sendo preparada Esta obra Graças a Deus É que eu estou falando Todas as coisas A pessoa que anda com Deus Não falha na vida dele A obra está a andar com sucesso Graças a Deus Ele Empeou O seu braço Empeou Os apoios Tudo Está sempre Nesta obra O Senhor Está a ajudar Graças a Deus Tudo está andando Muito bem A nossa venda Será dia 8 E dia 9 Na Rádio Eclésia Toda pessoa Que vai ver Essa publicidade Toda pessoa Que vai ver Panfleto No caminho Vem apoiando Esta obra Que Deus vai te abençoar Muito 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 Porque a irmã Jéssica Precisa da teu apoio Como é que está intitulado o CD? Qual é o título? O título do meu CD O Senhor pagou a minha dívida O Senhor pagou a minha dívida Qual era a dívida? A dívida não é É porque muita gente Estava pensando Que foi fazer quilap E o Senhor pagou Não Esta dívida No sentido Sim 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 Esta dívida Esta dívida que o Senhor pagou Se ele não tinha subido Na monte No Golgota O nosso sofrimento Não podia passar Mas o Senhor pagou Um preço tão alto Pagou um preço Para mim E você Então Nós Neste momento Não temos mais quilap Nem da nossa vida Nem daquele tio Que está no fundo Do manto Nem daquela tia Você não tem dívida Porque o Senhor Já pagou tudo Tem outras pessoas Antes de dormir Tem muito medo Ah porque vou sonhar mal Ah porque essa avó Anda vir me perguntar Não Porque você também Tem aquela avó Na tua mente Porque você também Tem aquela tua vizinha Na tua mente Você coloca Jesus Na tua mente Antes de dormir Fala Jesus Eu estou contigo Você também Estás no meu lado Jesus Que eu dormi Você fiz noite Para dormir Ora Eu preciso Que esse título Que o Senhor Pagou a minha dívida Sim senhora Ora viva Aqui está o título Do CD Da nossa irmã Jéssica Já estará disponível No dia 8 de setembro Atenção Na portaria Da Rádio Eclésia Você vai E vai aderir o CD É para já Só para o nosso Telespectador Quantos CDs Estão disponibilizados Para o nosso país Angola Tem 2 mil 2 mil cópias 2 mil cópias Acho que não vai chegar Para a Luanda toda Então vão fazer Faseadamente Vão tirando Assim faseadamente Porque acredito Aquilo que está-se a fazer Nas redes sociais A irmã Jéssica vai divulgando Esta obra discográfica Acredito que 2 mil cópias A pessoa que vai nos fazer Um refrãozinho Ela tem uma música Que diz que tudo vai baixar Foi uma profecia E que tudo está baixado Amém, amém Quando eu cantei Esta música Tudo vai baixar As pessoas falavam As pessoas falavam Ai, mas esse não vai baixar nada Porque o dólar está caro Falei Olha O que Deus faz O que Deus faz Sim Estava a 30 mil Sim, estava a 30 mil Falei Boca de Deus Não falha Boca de Deus Quando faz sair o fogo Os inimigos Sempre queimam E eu Esta música Não vem da minha mente Não Vem perante o Espírito Santo Uma inspiração divina É a inspiração Que vem do Espírito Santo E se vem na minha mente Tudo não vai baixar Mas se vem O Espírito Santo Vai baixar assim Saco de Arroz Estava a 10 mil Mas hoje Saco de Arroz Está a 5 mil Com anza Baixou não Baixou Nós temos que acreditar em Deus Cantei esta música Em duas fases Vai baixar Nossos inimigos também Que se metem na tua vida Agora faz lá cantando Vai lá cantando Irmã Géssia Nunca vi Pai abandonar Os seus filhos Nunca vi Mãe abandonar Os seus filhos Na pobreza Na riqueza Ele é Deus Na pobreza Na riqueza Ele é Deus Filho de Deus Ele é Deus Vai baixar Em nome de Jesus Doença Vai baixar Em nome de Jesus Inimigo Vai baixar Vai baixar Em nome do Senhor Vai baixar Em nome do Pai O Senhor Jesus pagou Todas minhas dívidas Jesus pagou Todas minhas dívidas Jesus pagou Todas minhas dívidas Não tem quilápis De ninguém Mas Géssia Vai aproveitar Deixar os seus Contatos telefônicos Nas redes sociais O Facebook Para o nosso Telespetador Então para adicionar É possível também Que esteja já Fazer vendas A partir da internet Então vai falar Tudo que é necessário Sim O meu contato Está mesmo No panflete 937-36-5151 924-4162-37 Liga para a Imagesse Quero convidar a Imagesse Quero vir na venda Não falte Venha apoiar este trabalho Este trabalho precisa de ti Venha-nos nas nossas casas Só gostamos de ouvir As músicas Que não agradam a Deus Você quer ser salva Como que vai ser salva Se você na tua casa No teu rádio Não entra a música Que agrada a Deus Que a música gospel Sim Que a música gospel Você está a limpar a casa Mente aquela adoração Você está a arrumar Mente aquela adoração Você não pensa que Você se tem os problemas A cura só vem Se você ir no hospital Se você ir no sítio Não A cura está na própria Tua irmã Também Eu sei que a Imagesse Tem um agente Muito valente Fala um pouquinho Do teu agente A Imagesse Por enquanto Ainda não tem agente Só tem Só tem esposo Que é Dom Bacet Eduardo Sim senhor Que Apoia este trabalho Deus que lhe abençoa É um homem É um homem Que tem muita garra Sim senhor Sempre está Junto da sua esposa Dando-lhe força Amém Amém Mostrando-lhe as metas A atingir É verdade É verdade Tem muito apoio Irmão Eduardo Nunca para apoiar Essa obra Eu acho que Deus Que lhe abençoa Mesmo Em material E rica Poderosamente Olha Linda esposa Desejou então saúde É o seu Vindíssimo esposo É Mas Jéssica Nós agradecemos A tua presença A TV Jesus Agradece A tua presença Agradeço Agradeço muito Deixo que Deus Abençoe A TV Jesus A TV que está Levando Todas as músicas Gostas no ar Deixa que a TV Vai além Que fica doce Parece um mel Sim senhor Todo mundo Sega A TV Sucesso na vida Muito obrigado Muito obrigado mesmo Nós agradecemos Então foi a nossa Irmã Jéssica Que esteve no nosso Programa Hora da Verdade Nós ficamos por aqui Até já Até a próxima